Fala molecada, eu tô aqui hoje pra fazer um, mais um vídeo pra vocês de Resident Evil Só que desta vez vai ser a fase 2, que da última vez eu fiz a fase 1 Então vamos lá galera, quem curtiu o vídeo se inscreve no canal aí, deixa o like Todo dia tem vídeo novos aí, então vamos lá galera, continuo aqui Vou deixar meu avante, vamos lá Vamos ver como é que ela acabou, aqui é a fase 1 né galera, então vamos aqui essa fase, que lice é Vamos lá moleque, vamos lá A gente tá atirando aqui, rapaz Nossa, cara boa do meu aqui E o final tu tá cheio, tu tá tirando rapaz Mata esse cara que vai ter que ser foda aqui Ai, eu tiro essa fita aqui, beijo, já morro já, mano Nossa, de novo esse maldito machado, cara De novo, cara, nossa, eu odeio esse cara Vamos lá, vamos lá O bagulho é louco, cara Pô, mais, mais bico na chave, cara Pô, mais cabeça Aí vem que eu tinha uma chave aqui, tia Olha, sério, eu não disse alguma coisa de boa aqui Vamos ver o que tem nessa caixa aqui, mano Essa da puta, eu penso que não Ô, pô, não tem nada, tá Cabe aqui, não viado Deve ter uma na cabeça Nossa, cara Nossa Agora que você tiraria de desvio Olha, uma pessoa na cabeça, tó Já que você não tem Aí morre, eu morro, tio Eu morro, isso da puta Morre, viado Vamos descer Prontinho Tem um assassino aqui Olá, meu Deus Já morreu, já Vai ficar calado, Deus do céu Conseguiu, ele conseguiu dar um tiro daqui Daqui do baixo, né Conseguiu lá, não Já mato ele e a cima lá, meu Beleu Preventa não, viado Olha o que que tem aqui, mano. Olha o que que tem aqui, mano. Mas eu acho que tá na hora daqui, que tem uma hora aqui, mano. Mas hoje nós já perdemos aqui pra aqui. Agora aqui, a hora que eu acho que a hora daqui não tem que se causar, mano. Só pra fazer a hora aqui, mano. Olha lá. Vamos catar aquela fita que eu tinha aqui dentro de um baú aqui, não tinha, não entendeu? Porra, onde é que tá aquela fita, mano? Pra abrir o botão. Só tem uma parte da peça, mano. Olha a biga nessa bosta, hein. Isso é só da... Nossa, não tem uma parte. E aqui nos assiste. Eu entendi o silêncio da morte. E o que você vai achar, meu irmão? O que está aqui? Que merda, que a cidade, eu não acabei com os carros. Estava um monte. Mudeu tudo aqui, pessoal. Só que ele já jogou e já tive o 4 no 3-2 aí. Mudeu tudo, né? Valeu, meu irmão. Que merda, que merda. Então, tá aqui a peixinha que ele já abre o pôto, já, não. Opa, eu não fiz o pôto, já, não. Que merda, que merda. Que merda, que merda. Que merda, que merda. Que merda, que merda, que merda. Nossa, tem um jubi aqui, parceiro. Olha o que você viu, seu da morte. Olha o tiro aqui no saco. Viado, o cara morreu aqui. Olha o desgraçado. Achei o desgraçado, cara. tchau oi, vamos chegar lá perto desse cara lá então nossa, mano tem lixo aqui, ó isso daqui não capistole, capistole é mais rápido mesmo Não dá pra ver ele. Não dá pra ver ele aqui. Acho que é uma torre de milho, cara. Viu galera, pulou parte demais né mano, pulou aqui no play 2 já pulou parte né mano, mas eu não sei, então eu vou me ajudar mesmo, não vou me ajudar. A gente se que tem que ir indo pra ela, olha que eu já colou, eu acho que não! E vem, vai na torta. E abrimos a fita aqui. E abrimos missão cumprida. Então, galera. Essa aqui foi mais uma missão cumprida aí, mano. Da fase 2. Então, galera. Deixa o like aí. Pelo menos um. Daí, né? Continua. Que faz a fase 3 já. Morou, galera? Então, falou aí. Se inscreve no canal. Deixa o like nos comentários aí. E... Falou, galera.